Música O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada Olha que eu tenho todo dia, e não falto pra nada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada Aqui é o GF Belgrino, show! O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada O Cachá Samuada, O Cachá Samuada, O Cachá Samuada Tchau, tchau.